A ventania deixou o céu encoberto por uma nuvem densa e escura. As imagens foram registradas por moradores que ficaram assustados com o barulho do vento e também com a quantidade de poeira. Os registros foram de vários pontos de Goiânia. Do alto, as imagens de drone conseguiram captar bem como a poeira mudou a cor do céu. Tudo ficou marrom. E esse poeirão, segundo Cimego, é porque há 65 dias não chovia no estado. E a combinação da chegada de uma frente fria com o calor que estava predominando acabou ocasionando as rajadas de vento que levantaram essa poeira. E já há registros de uma leve garoa no sudoeste de Goiás. E a expectativa é que essa frente continue avançando e ela possa trazer algumas pancadas e chuvas isoladas. Lembrando que não é todos os locais que vão cair essa chuva, especialmente na parte do centro-sul, mas outros vão ficar somente mesmo com a tempestade de poeira. Ainda segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, os ventos chegaram a 30 km por hora. E agora, com o avanço da frente fria, que ainda não chegou diretamente no estado de Goiás, ela está promovendo o quê? Ela está levantando este pó para a atmosfera. E faz bastante mal também. As pessoas têm que utilizar uma máscara, tampar ali o seu nariz e proteger os olhos, porque é muita poeira que está voando aqui sobre a capital neste momento.